O que eu agradeço? Parece que estamos avançando. Como vou bater aqui? Porque vai fechar aqui, né? Pô, cadê? Nós estamos avançando. Corrida, 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 corrida. Back BR No episódio anterior, a luta estava quase chegando no meio. Waisbot Você é muito duro. Eu gostei do jogo. Foi Michael Dei. Goando! Música 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 Eu achei que era o Hector. Meu Deus. Eu fiz isso. Phoenix H. Operador, operador, operado, operado. Operador, operador, operado. Operador, operador, operador. Isso é se você não tiver uma recomendação. Mas eu acredito que as suas recomendações Todos já dormiram também Ou nem acordaram ainda Nossa, véi É o caixão da Mari? Que distrezo Meu Deus Vou vomitar na privada Agora deixa eu escovar os dentes Abra a porta É agora Eu queria enxergar isso melhor Um vulto Wiseboot 3 horas 33 minutos e 36 segundos Com 12 espectadores E lá vamos nós Avisou que vai chegar um comercial Pessoal Tem aí um AD automático Da Twitch em um minuto Fiquem pra ajudar o S. Beasley Agora deixa eu escovar os dentes Abra a porta Tá trocando o ritmo Meu Deus É a Mari Eu sabia que era a Mari É o que eu adoro ar-condicionado Não, melhor assim Tunei Que piscina legal Lá vai ele se matar Isso é suco gástrico, meu amigo Não parece não Já é Viver energia Curve, lá vem! 900 Curve demais essa musiquinha Senhor do Tobi Mano a musiquinha é muito Curve, cara O negócio é deixar de cara Fênix H É uma bro topeira Brototopeiro Fê Rê Hahahaha 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 Bom, aparentemente isso era uma cutscene Douglas Eita, a Samara Eu vi a Samara, mano Oque coisa maravilhosa, cara Meu Deus, você é incrível, cara Novo, esse seguidor é S, H Underline, Chineop, bem-vindo, S, 1.037 seguidores, mais um. Que felicidade. Tenix H Namorado, 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 do momo, mo, 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 E um já foi de... Ah, aquele ali eu sabia. Não que devíamos vendê-los. Ok, queridos, agora sejam bonzinhos e nos dê seu grande, grande saco de conchas. Ah, então é sobre isso. Só uma curiosidade, quanto ela deve mesmo? Bem, vamos ver. é uma brotopeira tarifa de envio gratificação dano de taxa de cancelamento taxa de pagamento atrasada B1 Eu tô assistindo na máxima velocidade aqui. 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 O nome dele é Victor, sim. Phoenix H. Victor Fujita. Samari. Por aí. Era impressionante. Ninguém acreditava na história. Até dois moleques irem investigar, estavam com receio, mas era tarde demais. A última coisa que ouviram foi... New seconds. Ma-da-a-pa. Brabá. Go. Fih, se eu for agradecer pelo tempo que o Fênix passa na moitinha, vou fazer a live assim. Valeu pela moitinha, valeu pela moitinha, valeu pela moitinha, valeu pela moitinha. E agora? De qual save eu começo? Ah, ele vai ler. Vai ler letra por letra, meu Deus. Que maravilhoso, cara. Valeu pela moitinha, arroba Svizleiv. Muito obrigado pelo apoio. Svizleiv. VALLEU PELA MOITINHA VALLEU PELA MOITINHA VALLEU PELA MOITINHA ARROBAS ST irgendwïOH FNEX H S loicham SWIS港 VALLEU PELA MOITINHA VALLEU PELA MOITINHA My comments Valeu pela moitinha Muito obrigado pelo apoio Já que o PhoenixH está aí Muito obrigado pelo Eu acho que não tem Nenhuma informação sensível aqui, né? Acho que não Eu não preciso apagar o tubo Hum, deixa eu ver Aí eu venho aqui Eu clono esse Eu acho que não tem o comando moita. Aí eu coloco aqui. E já tá feito. Deixa eu ver se ele continua trigando a resposta. Phoenix H. Era melhor não ter Momo mostrado um domoguimar mogras. Y-Splot. Vileu pela moitinha. Valeu me tal tututututau tal tal tatatutam moiatataleu leuleuleu leuleu leu. Tu leuleuleuleuleu. Leuleuleuleuleule. Fina exerente. Porque nunca se sabe cacá, cacá, cacá. Né, mas agora eu vou aprender a esconder o fódio. Valeu pela moitinha. Valeu me tal tututututau tal tal tatatutam moiatataleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleule! Leutilalal. Leutilalal. Mano, é que é da merda O bagulho dá ruim De um jeito maravilhoso Ó 30 horas Phoenix 8 Você deveria por essa frase Como oficial pra moita Mas é um comando moita Mas é isso Valeu pela moitinha Muito obrigado pelo apoio Nossa, isso é louco Phoenix 8 KKKKK Ó 30 horas e 39 34 horas 34 e 22 Phoenix 8 Com certeza eu tenho Isso KKKK Algum save bom O mais avançado é 34 e 22 Isso Vamos pegar do mais avançado E ir retrocedendo pra ver Ah, do palco Do palco Phoenix 8 Todas as frases aleatórias Do Visebot Deveriam ser bagunçadas Na minha opinião Você fala Nossa, mano As respostas têm que ser bagunçadas Que distrito Tô indo lá No seu Telegram É nosso, né Porque não é só seu Eu salvei, velho Eu acho que eu não fixei, não Eu fui burro Sim, eu salvei, eu salvei Depois faça os outros finais Em off Basicamente eles são Desista contra o amor O mais rápido possível Eu acho que é isso Tipo Bob Mano, isso ia ser muito louco, cara Já é absurdo Falou Tutube Valeu pela presença Eu acho que eu tô recebendo informação de Uma estante de partitura vazia Você quer colocar sua partitura? Não Tá bom Ele não me deixa sair Não Olha o barulho do Poc, poc, poc Você quer colocar sua partitura assim? Phoenix 8 Valeu pela presença Valeu, palceiro Valeu, palceiro Valeu, palceiro Você pode achar que a gente surpresa Pagamos em teta Valeu, palceiro Vai acabar seu break Já foi 10 minutos Um terço já foi nisso Valeu pela presença Valeu, palceiro Valeu Palceiro Você deve estar se rachando aí, mano Sim Imagina um fênix As gargalhadas do rapaz O palco está pronto para você Você quer tocar vila? Não Fênix 8 Pagamos em ternê Valeu, pêra Valeu, pêra É É uma coisa errada Juntado com uma coisa errada Só pode dar uma coisa muito errada, né Eu tô Eu tô hesitando, hein O palco está pronto para você Você quer tocar violino? Não Agora já foi colocada a partitura Agora eu tô tentando blixar o jogo Pagamos em teta Valeu, palceiro Tá até demorando Tá Palco está pronto para você Você quer tocar violino? Sim Eu pego, eu tô escólico Pega Pagamos em teta Pagamos em Mano O que acaba de acontecer aqui? Pagamos em gata Gagagaga Misericórdia. Ih, lá vem, né? Eu acho que vou ter que fazer aquele ajuste. Eu já vou fazer isso aqui como padrão, já. Pelo menos não aparece a minha careca. Minha careca lustrosa. Não clipe a isso. Wisebot. Ah, o nome do remédio tem. Phoenix H. Você tentou o nome do remédio lá? É, peraí. Um deles era isso, ó. Wisebot. Canina, eu falei pra você na sua live que ela pegava canina. Por algum motivo. Mas o do remédio, o do remédio tá aqui também. Só que, né? Eu coloquei em ordem alfabética. Ordem analfabética. Eu nem lembro o nome do remédio. Como é que era o nome do remédio? Eu tenho o print. Phoenix H. Phoenix H. Coloca, coloca a pata. Começa com I acho. Começa com I. Paladino conspiu a cionista. Cinecomicroscópio vulgal. Coloca, meu Deus, Paladino. Coloca, coloca, é... O que que eu falei? Pata. Saca só. Wisebot. Pataxuca, pataxoca, patacatatutata. Phoenix H. Pataxuca. Panasonic, anasonicance. Eu tenho o print do remédio, mano. Eu tenho certeza. Greenformacy. Ah! É, ele terminava com med. É, eu coloquei só med. Phoenix H. Eu coloquei med. Med. Pospapipanasonic, papipapapo. Wisebot. É, agora é... Maneli med. Me, 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 me. De meti, me, 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 me. De, me, 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 me. Eu falei pra você no seu live, que ela dava um monte de me, 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 me. Tá, vamos lá. Tá avançando? Eu acho que vai dar pra você ver esse final, porque... POP! Phoenix H. POP! Meti, 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 meu, me, 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 me. Hum. Ai, amorei. Victor encontrou o amorei. Victor, Victor, Victor. Victor ou Sunny. Hum. Phoenix H. Tá, mas eu posso... Pra perder bem rápido, apenas spam e ataque. Deve acabar em tipo 30 segundos. Ah, tipo, eu não posso escolher a emoção. 5 horas, 38 minutos e 14 segundos com 12 espectadores. Menos 2. Ah, não tá aparecendo ali no overlay. E eu nem vou mexer no overlay, porque... A hora que eu mexo nesse overlay aí do... Do controlinho... A live várias vezes ela cracha. Cracha o OBS com tudo, essa bosta. Aqui não tem humor e não sucumbiu. Você deveria só morrer. Pois é, eu acho que foi o que aconteceu. E agora? E agora? É um game over. Phoenix H. Você deveria azorrer você dele. Se eu der não, ele vai voltar pra tela títula, né? Phoenix H. Não? Bota não. Aqui não tem humor e não sucumbiu. Você deveria só morrer. Pois é, eu acho que foi o que aconteceu. E agora? Que rosto expressivo. E agora? É um game over. É tudo escriptado. Oh. Eu não vou sair do jogo de verdade. Nossa, Undertale tinha umas... Nossa. O jogo bugava completamente. Era da hora, véi. Eu ainda tenho vontade de jogar Undertale de novo. Bem-vindo ao Espaço Branco. Agora eu não preciso pagar os. Você vive aqui desde que se lembra. Pois é. Há muito tempo. Há umas 34 horas. O Paladino, resgata aí, passa a D. Eu tô passando fome, mano. Preciso de dinheiro. Phoenix H. Bem-vindo ao Espaço do Bemba. Essa você riu, mano. Essa eu tenho certeza que você rolou no chão. Bem-vindos ao Espaço do Bemba. Swiss L. Bem-vindo ao Espaço do Bemba. Phoenix H. Espaço do Bemba. Quem é Bemba? Mano, quem é Bemba? Salve ele. Bem-vindo ao Espaço do Bemba. A Espaço do Bemba. Mano, só melhora, cara. Phoenix H. Bemba, 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 bemba. Bem-vindo ao Espaço do Bemba. Bem-vindo ao Espaço do Bemba. Perdi 10 minutos me arrumando. A gente já perdeu 10 minutos brincando com o TTS. E só falta 10 minutos. Ai! Ai, amiguinhos. Tudo bom? Isso parece um espaço branco. Phoenix H. A música é levemente mais lenta. Eu achava que era impressão. Ah! Phoenix H. É mais lenta mesmo. Mas nem é. Hum. Ok. Phoenix, a hora... O louco! A hora que... A hora que a gente acabar... Você quer acabar o seu... 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 Melhor... Melhor jogar Zenoblade... Que você nem vai poder ver. Temo conno wa do... Temo conno wa do... Nossa, tem muita inspiração com o TTS aqui. Phoenix H. Bom, esse foi o Bad Indie. Ok, deixa eu ver se... Phoenix H. Continue jogando. Vou tirar o fone não. Você vai continuar de fone? Esse bicho é brabo, hein? Desista contra o humor. Não salve o basil e vá pra casa dormir. Não salve o basil e pegue a faca da cozinha. Esse vai ser em outro save. Phoenix Hight. Badinding, badindin, badindinda. Badindinda. Caraca, mano. Ó bugada. Phoenix H. Oi Azumi, o Azumi, oi Azumi e a Emias. Mias. Mia Khalifa. Pô, eu preciso fazer o comando da Mia Khalifa. Phoenix H. Oi Azumi Elias. Que? Fez um Ativement? Mas não apareceu nada. Ele fez o barulhinho de Ativement, mas não apareceu mensaginha ali. Tipo, saudades ou more, né? Salades. Phoenix H. Acho que todos os indings dão axieus. Axieus. Continuar. Abrir. Ó, esse aqui foi o maior. Esse aqui é 22 minutos antes. O que você acha? Caso do Basil, né? Esse aqui? Esse aqui é o melhor? Eu vou esperar o delay da live. Fine excite. Pega o save antes desse que deve servir. Esse aqui, ó. Eu vou deixar paradinho aqui. Na hora que você ver se me fala. Fine excite. Deve ser o da casa do Babazilbibabes. Fine excite. E no momento que deveria. É aqui. É aqui. Aqui é o momento, né? Que eu posso vir aqui e salvar o Basil, né? Fine excite. Aí eu não faço isso e volto a dormir. Ok. Volte a dormir agora. Tipo assim. Foda-se o Basil. Eu vou dormir. Desculpa, Basil. Por favor, me perdoa. Por que, Basil? Por que você fez isso? Victor, por que isso fica acontecendo com a gente? Por favor, Victor. Você não devia estar vendo isso. Era pra você estar se mudando hoje. No seu caminho pra um novo começo. A gente vai cuidar de tudo aqui. Vá em frente. A gente vai ficar bem. Eu acho. Por que eu sou tão inútil? Aqui vai estar o Basil que eu não salvei, né? Você quer olhar dentro do quarto do Basil? Isso aqui vai trigar? Tá certo? É isso mesmo? Falar nisso? Deixa eu... Nossa, faltam cinco minutos já pra você. Phoenixite. Sim. Bora lá. Eu acho que eu vou escurecer... Phoenixite. A luz, na verdade. Pode olhar. Bom, eu acho que o Basil não está mais entre nós. A porta some. Não tem nada aqui. Bom, deu pra sair da casa. Você me lembrou disso. Phoenixite. Sunny entra em negação. Assim como ele entrou em negação por três anos em relação a... Wisebot. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate. A rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina. Salpicos no cume caem. Formigas no cume entram. Abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa. A água do cume desce. O barro do cume escorre. O mato no cume cresce. Então quando cessa a chuva. No cume volta alegria. Pois torna a brilhar de novo. O sol que no cume ardia. Não dá pra não rir. Wisebot. O capiroto. Dá pra salvar. Não. Vamos olhar no espelho. Eu printei. Inclusive com a sua mensagem junto. Uma banheira. Banheira. Vamos testar banheira. Testa banheira. Wisebot. Morroioi ele olhei. E ele ali ali é o Marie. Helmans. Helmans. Marca de Mionese. Bem-vindo ao espaço branco. Bem-vindo ao espaço do BEMBA. Eu achei que você tinha escrito isso mesmo. Tistriza. Um. Testa banheira. Ah. Testa banheira. Não tem lâmpada porque você viu a verdade Mas ainda não salvou o Bassus Sai de casa quando estiver pronto Tchau filhinho, mamãe te ama Mano, eu vou ver a mãe dele, cara Esse aqui é o final que ele realmente sai de casa Ele se muda Nossa, nesse final ele consegue se mudar Vamos ver se tem alguma coisa na cozinha Espaço do Bemba Adeus 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 Nossa, eu vou ver a mãe dele A mãe dele é a Mamari Caraca Cala na boca Por que que é isso? Não me surpreendeu Nossa, ele fica super lento, cara Eu acho que é um debuff Vamos embora Antes mal acompanhado do que mal acompanhado Não, pera Aí vai pro fundo do poço Nosso jeito que vira a roda ali, mano Parece que o carro vai andar de lado Polícia Phoenix 8 GG Então, né Aparentemente, sim Phoenix 8 Agora faça a mesma coisa Sim Mattsons Pohurhaun Anaohan Awa do show Phoenix 8 Coisa asterisco Faça a mesma coisa Pra se pegar Phoenix 8 Mas pegue a faca Tinha uma versão com a faca Depois eu vou Vou fazer o true ending de novo Phoenix 8 Eu vou ter horas pra jogar sem outro ending Então, vamos Vamos aproveitar isso aqui Birubirubirubir Birubirubiru? Birubirubirubirubirubirubirubirubibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Sim, eu vou escrever como se fala. Eu sei que não é assim, tá? Não me solta. Esse tem comando. Esse tem comando. Agora é Xuxei. Toma som Xuxei. KKKKK Swizzle Birojice 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 Biroj Phoenix 8 Bira bosta bira bosta biras Escreve bosta bosta. Bosta bosta bosta. Wisebrot Xuxei 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 Esse aqui não tem nem música, mano. Só tá com a sirene. Toby Fox Toby Fox O dev do AnởTel Boa noite, Sisley e pessoal. Boa noite, Cisley. Boa noite pra você também. Arroba Greg Firebrand. Greg, eu vou jogar Zeno Blade depois, viu? É, eu tô... Arroba Miesley, olá, arroba Greg Firebrand, seja bem-vindo. Tô aproveitando bastante do final do Amore aqui, mas provavelmente vou ter horas pra jogar Zeno Blade hoje. Greg Firebrand. Que show da Cisley é esse? Matzins. Bosta, 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 boss. Greg Firebrand. Fênix, eu quase madei pra você. Arroba fênix underline H o comando. Swisslay. Greg Firebrand, Greg Firebrand. Greg Firebrand. Greg Firebrand. Toby Fox tá em uma das músicas do Juquebus, Juquebus, Juquezus, Juque-Juque-Juque-Juque-Juque. Cs. Tá. O Mor é aquele biscoito recheado Ah, não era esse Merda, 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 merda É, deu merda mesmo Acho que eu vou ter que dar alt f4 Adeus Eu peguei o save mais avançado, não era pra ser Mas eu acho que devia ter pegado o último save Devia ter ficado Merda, 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 merda Peixuelho, peixuelho, peixoleiro Matzins Merda, 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 merda Merda, merda, merda É pra isso que serve o meu canal, gente Casa do Brasil Ele vai perguntar, quer ficar? Não Então eu ignoro o vazio Oh, mas onde que tá a faca? Matzins A faca perdeu que faça na pôrmina A faca perdeu que faça na pôrmina Merda, 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 merda Uma geladeira Ué, eu pensei que era fácil achar a faca Fenix 8 Na sua casa A faca perdeu que faça na minha casa Nossa, é uma pernadinha, hein Bom, bom que não impede de correr Matzins Ogida Riei Fenix 8 Casa, 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 cacazas Casas, cacacazas É, eu lembro da faca na minha casa Mas achei que ia achar uma faca ali Ah, ah, eu não durmo lá Eu não durmo na casa do vazio Fenix 8 Cac Fenix 8 Pegou a faca? Sim Olha o Zeke Sim, peguei a faca A faca Olha a faca Max Não tem desenho nenhum. Essa é a primeira vez que não tem desenho nenhum. Sim. Máximos. Sirigueijo, sirigueijo e jijujo se. Jijujo se. Serigueijo, serigueijo, serijuzice Nossa, ele acorda sangrando Quer dizer, não acorda Nenhum movimento Não há nada a ser fazido Caraca, mano Ele vem falecido É isso É isso, gente Aparentemente É isso Que destreza, hein? Pacapu Nossa mano, que destreza, é só escutar o telefone tocando Deixa eu ver, então nós fizemos hoje, deixa eu voltar lá na mensagem com o Fênix H Ah, ele colocou o nome desses negócios Desista contra o humor e não salve o vazio e pegue a faca Ele colocou o nome oficial dessas coisas, oficial ou talvez de fã né Ah, Bad Engine, Neutral Engine e Knife Engine Ela morreu na leitura O Matos tá bugando igual o Fênix, cara, com um monte de consul Que destreza Fênix H Acabou Fênix, acabou né Então, o Undertale tem a questão das rotas, não é só Ending Você tem que jogar o jogo todo de novo pra mudar o Ending Aqui não tem disso? Tipo, começar desde o faltando 3 dias Não tem algum evento que você faz lá que troca o final também? Que tem mais finais que isso? Fênix H Tem variações dos finais Neutral e Knife na outra rota Mas são o mesmo final Matos Hum Cucumber, Cucumber, Cumbuber Variações? Fênix H Tipo, sirenes tocando no Neutral Engine Telefone tocando no Knife Engine Eita Deixa eu ver certinho Sirenes tocando no Neutral Engine É quase o Digidin Eu vou fazer o True Ending de novo, viu Calma, só um pouquinho Se o Fonix H puder Acompanhar Mas obviamente não irei exigir Eu quero entender melhor, Fênix Eu acho que eu viajei Tipo assim, eu tava tão Doido pra terminar Que eu posso não ter entendido algumas coisas Matos Flau Fênix H Lá vamos nós ouvir o dueto 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 De novo Máxims E lá vamos nós Flau 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 E ainda vai ter Xenoblade Porque essa live vai longe Trinta e quatro horas Trinta e quatro e vinte e duas É isso Bom, Fênix Eu acho que estamos oficialmente Seis horas, né Oficialmente essa live chegou na metade Será que o Suizleizinho vai aguentar isso? Xenoxenoxeno Nuxeno Essa live chegou na metade, pessoal Então falta a outra metade Que é até a hora que o Fênix vai abrir lá Falei que ia das oito às oito Mano Eu vou direto e reto Mas o que você não entendeu dos finais? O que fez surgir o Omori? Ou o Omori é tipo uma... Digamos a expressão... 6 horas, 8 minutos e 56 segundos com 12 espectadores. Tampar o sol com a peneira, é isso. Tipo assim, eu não quero acreditar no que eu fiz, eu não quero acreditar no que está acontecendo e eu invento uma entidade para botar a culpa. Ou se o Omori realmente era uma entidade, se ele possuía o Sun, se ele possuía o Basil, sei lá. Detalhes, assim. Eu queria entender a filosofia do negócio. Phoenix H. Omori é uma criação do Sunny para lidar com o que ele fez. Omori ficou cada vez mais forte com o passar do tempo, mas é tudo psicológico. Não tem nada sobrenatural. Mais ou menos o James? Eu vejo você zoando o James direto. Agora aqui é dar uma enrolada na batalha, né? Eu tenho que fazer pelo menos uma vez, o Omori não sucumbiu. Phoenix H. James ao menos sabe que a mulher dele está morta. Phoenix H. Eu tenho que fazer aparecer o Omori não sucumbiu pelo menos uma vez para avançar para o True Ending, é isso? Máxims. a roupa se Feliz mudou o título da Live para xenobladexenoblade nobla do-do-do ce dodo-do-do-do-de-do-do-dole-do nele-le-le-le-do eu tava apertando aqui tava na você precisa segurar até dizer Omori não irá sucumbir se não irá sucumbir até lá vai repetir o mesmo final que eu acabei de fazer né phoenix 8 no caso vai repetir a luta toda phoenix 8 ao invés de ir pro duet e aí e aí e aí e aí e aí Eu acho que tem que passar a mensagem de todos os amigos, né, pra valer essa rota. Fênix H Mais ou menos. Então, ele fala, Kel disse isso, Aubrey disse isso, Hero disse isso. Nossa, essa foi braba, hein? Chegou a ficar bugado aqui. Eu acho bem massa que Sani se curva em respeito ao Mori depois da batalha. Se curvar é respeito japonês, né, não tem nem... Fênix H. Bem tipo, obrigado por tudo. Mas eu não preciso de você mais. Já me dei bem sozinho, né? É muito dano, velho. Eu passei de primeira, mas não parece ser fácil. É, scriptadinha, mas não parece ser fácil. Vermissível hero. Hero! Nossa, não dá. Pô, Fênix, mas e o nome? O nome é Sani, o nome é o Mori, ou o nome dos outros personagens, tem algum trocadilho, alguma coisa que significa o nome deles? Mano, eu não vou conseguir causar dano nele, porque eu tô tentando só não morrer. Hum, é, esse foi um dano tancado. Fênix H. Bom, alguns tem, tipo o Basil. Fênix H. O resto é só nome mesmo. Inclusive o Mori, o Mori não significa nada. Basil é de basilisco, né? Mitologia, sei lá. Fênix H. Abreviação de Ikikomori e talvez. Fênix H. Tanto que é o nome da outra rota. Hum, make sense. Fênix H. E Ikikomori é o recluso que não sai de casa. Mix morseys. Greg Fybrandt. Eu sou o Semi Ikikomori. Eu sou totalmente. Já deixei de ser. Não fui isso por um bom tempo, mas depois que a pandemia passou, eu continuei sendo. Eu saí pra votar. Ontem saí pra votar. A gente é sempre por causa disso, porque eu saí pra votar também. Essa aqui. E tomar as vacinas KK. Bom, se você não sai de casa, a chance de pegar a doença é baixa, mas outras pessoas vivem com você e poderiam te trazer a doença. Então é aceitável. Você podia se infectar saindo pra tomar a vacina, inclusive. Bugou, bugou. Cara, isso é muito forte. Acaba o suco dele, né? Aí ele não consegue dar um ataque forte Só um ataque normal Nossa, mano, é um zit muito pesado Mas aí acaba o suco e ele é obrigado a dar uma facadinha normal E causa pouco dano Ih, esse de apaga o inimigo é pesado demais E aí E aí E aí E aí E aí Sempre que ele me apaga, eu me curto. Sempre que ele não me apaga, eu ataco. É muita paciência, velho. Tem que ter paciência, não tem jeito. É, quando ele dá uma facadinha, é a minha deixa pra atacar. É, quando ele dá uma facadinha. É, quando ele dá uma facadinha, é a minha deixa pra atacar. É, quando ele dá uma facadinha. É, quando ele dá uma facadinha. It, it, it. Nem esfriou o suficiente para ficar gostoso, mas já está atacando o meu nariz. É, ele não está me dando deixa, não. Quando está uma temperatura não humanamente aceitável, aí você está direto com o arcançado ligado, né? Na sua casa, por exemplo. Não, não, não. Não irá sucumbir. Agora eu posso me matá-la. Greg Firebrand. Está 26 graus Celsius aqui agora. Deixa eu ver aqui. 22. Aqui está 22. Você matou a Mari. Ela te amava, você matou ela. Não. Blacked out. Aqui ele nem dá a opção se você quer continuar ou não. Você deseja continuar? Ah, sim. Muda um pouco. Mano, e agora? Eu não lembro o que eu falei na outra. Acho que eu vou dar sim. Phoenix 8. Sim, ué. E se eu der não? O que que eu faço? Phoenix 8. Você quer ver o melhor final. É o caminho. Se eu desse não agora. Phoenix 8. Aí você pega o Bad Indin. Do mesmo jeito que não tivesse feito nada. Tocar. O Victor toca e a canção espiritual espantou muito. Foi isso que eu pensei na primeira vez. Deixa eu print it. E já sumiu um pouco. Agora eu vou printar. Porque agora eu já sei a cena que vai passar. Mas eu não tenho um. Estou printando. A pena que nesse momento ele pausa. O Basil. Eu sabia que eu ia começar a espirrar. 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 Ela morreu mesmo. Inevitável. O Victor e o Omori. O Son e o Omori. Victor, Victor, Victor. Victor, Victor. Ele desarma o Omori. E o Omori sobe. Não existe mais Omori. Victor, 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 Victor. Vicori, cori, cori. É, mas ele levou umas facadas do Omori. Phoenix 8. Não, rapaz. Hã? Phoenix 8. Aí foi Basil que te esfaqueou mesmo. Ah, pensei que era em relação à última batalha. Phoenix 8. Meteu a tesoura no seu olho. Hum. Eu pensei que tinha a ver com a batalha que acabou de acontecer. Aveu, tchau. Aveu, tchau. 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 O Brent. O Brent. Como é que é o... Que... Pela presença. Parecia isso. Gente. Vindo dar um detector que o Instagram caiu. Que coisa, hein. Já peguei o texto aqui. Bem-vindo ao Espaço Branco. Bem-vindo ao Espaço do Bamba. Bem-vindo ao Espaço do Bamba. Parece que ela vai falar alguma coisa. Tchau. 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 comerciais, mas vocês me ajudam só tancando eles. Aguenta aí que já volto. E o espaço escuro, o espaço branco? Qual que... Qual é o negócio do espaço negro e o espaço branco? Phoenix 8 Dá pra dizer que ele tava eternamente em primeiro nível do luto, negação? Uhum Eu tenho que contar uma coisa É, isso aqui dá pra ter a ideia que Phoenix 8 Espaço branco é o espaço seguro dele Não é que é um lugar agradável Mas é um lugar que a verdade nunca vai ser revelada Phoenix 8 É por isso que ele sempre volta pro espaço branco quando algo que revela a verdade aparece Eu tava olhando aqui Apareceu um user party que eu nem tava contando Counter encounters O nome... Bom... Phoenix 8 Primeira foto Do violino quebrado Basil aparecendo naquele momento Etc e tal Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui Esse é o nome da pessoa que saiu É... Primeira foto Do violino quebrado Basil aparecendo naquele momento Etc e tal Por isso que ele sempre... Ah, tipo Uma coisa revelada Phoenix 8 Espaço negro é tipo a parte mais profunda da mente dele Não necessariamente algo ruim Mas como se fosse uma deep web da mente dele Phoenix 8 Por isso é toda bagunçadas White Scott 6 horas, 39 minutos e 8 segundos com 9 espectadores Menos 3 Phoenix 8 Tem vídeos até tentando explicar o espaço negro Deve ser aquela coisa da psicologia E de ego e super ego Deve ser esse tipo de filosofia Negócio do headspace, espaço branco e espaço negro Bom, isso aqui é bonitinho Então foi o... Good barra true ending Phoenix 8 Eu quero é que você veja um vídeo kkkkk Você quer me falar o vídeo? Phoenix 8 Aí eu passo na... Peraí Eu tava editando as cenas hoje Eu acho que eu vou conseguir passar Tudo bem Aqui fica tudo colorido Vamos continuar Eu vou pegar de outro... 30 e 39 Tá Já chegou o vídeo Então a gente pode... A gente podemos Já vai cair no edge mesmo O som já deve tá saindo aí Porque... Ele tá na mesma... Na mesma fonte É, 10 minutos Omori in a nutshell Deixa eu ver Deixa eu colocar a fonte aqui E eu vou tentar colocar em tela cheia Não a garante Mas eu vou tentar Ele parece que dava umas... Dava umas travadas Se eu colocasse o vídeo em tela cheia Mas eu não tinha RAM ainda, né? Vamos ver Ixi, agora vão aparecer os relacionados Ó, meus vídeos Que... Que problema Agora eu vou ver no meu celular Se essa tela aqui tá aparecendo Tá meio alto Caraca Eu sou Omri Eu have been living in white space for... Deixa eu tirar o... As long as I can remember Here are my friends, Arby Kill and hear Eu vou ter que tirar realmente o... Other friend A mens... O idget de chat Caraca, véi É muito alta essa música Acho que voltou o chat I am Omri I have been living in white space for as long as I can remember Here are my friends, Arby Kill and hear Ele tá falando que nem meu bot, véi Deixa eu voltar, deixa eu voltar de novo I am Omri I have been living in white space for as long as I can remember Here are my friends, Arby Kill and hear Kill and hear Other friend, Bale And Mars Phoenixite Oh Sim O criador usou um TTS kkkkk E o TTS bugado Oh, não, ele tá morto Oh, não, eu tô morto Oh, não, eu tô morto Guess que eu vou morrer Morto Olá, eu sou o filho e eu tô medo Oh, não Stop being afraid, cara Ok Ow Wow, isso realmente funcionou Let me and I am totally real Mars Ok Haha, eu sou realmente uma girafe Terrificado Vou dormir de novo, eu vou voltar Bale Nossa, a transição de como ele vai pro mundo real e volta e vira o Mori e vira a Sunny É muito louco Basiu Nossa, é um resumão do negócio É a musiquinha do Kirby, que eu tô falando Sad Let's get CD for happy Em play chat I need to play These chat we should help Ok Thanks Do you want my jam? Sure What the fist is CD trash Dying No use Anger Dying Anger Shut up Open the door I am killed Ok Give me money for a here gift Ok Give gift Perhaps Me falar em voz Que ela leu ali, rage quit Lembrou da vozinha Eu vou, quando eu tiver no Xenoblade Eu te mostro o seno do Do bichinho que eu falei que tem a voz do seu TTS Não sei, fênix Ok We success bring him home He said Arby stole photo book Let's find Where are we? Loser Maverick Why you here? I hate you Mars with Santa What happened to Mars? I'm for gore She was suicide Now shut up Sewer Sider Que esgoto Esgoto lateral Prendemos uma Para evitar de falar aquela palavra esgoto lateral Você viu né, você viu Me acabou também Eu tô olhando pra lá e eu consigo ver a live ali no celular Eu não tô vendo a live, só tô vendo o vídeo agora Sim mano, me quebrou Sourcided é do nível Ice Cream Com a sorvete Ice Cream Loser, no Até a diarém A diabética Mano, eu passei aquela dungeon, cara Pô, que jogo comprido, velho Não dá a impressão de ser tão longo Mas cara Foram vários jogos em um na verdade Porque ele muda muito Proto, protopeira, protopeira, protopeira unha, não sente Fácil Vol ha ait deleted anti Deixa eu usar a DRU Fácil É Por que que ele está batindo? Fácil 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 Fécil Fácil 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 1 que sobrou Llegando pra sobrar eu sou um abrindo o porta que eu sou ok dê-me dinheiro, vou comprar comida ok vamos Esperar que aqui em casa ok e o Polly Bale está perdendo oh não stop não peper spray não é esperito vermelho é esperito vermelho, precisamos Mano, eu vou confundir o nome deles, cara Nossa Mari Okay Do not leave LOL, no Here, babe LOL Thank Mam, we want to sleep over No Yes No Yes Okay, you win Zzezezezezezezezezezezezeze Shut up and back Hello, I'm re Haha, get pranked Pranked Kill here and Arby are missing too Let's find L-O-L-I turn black and white goodbye Eu vou confundir o nome deles no mundo O Shark Ah que raiva disso, agora que só trocou de chefe Não querendo salvar o jogo Eu quero ver a hora que vai aparecer o Humphrey aqui Só porque eu falei Nessex porque é perfeito Ele falou Twitter aí, deu vontade de vomitar Aí ele soltou as duas pessoas Ok, então Me pergunta alguma coisa Posso se sentar no chão? Vem, Chagas Oi Oi Acho que eu vou reivindicar Talvez Morra É a hora que você... Oi, Om Né? Phoenix H Você não viu esse gato kkkkk Porque eu dilacerei a mil Foi isso? I love you Shut up Hi Omri I remember Shut up I remember Hi Hi You are already dead Haha, cool hand thrown Phoenix H Ele lhe dá respostas aleatórias É um gato gigante azul Meu Deus, e onde que ele tá? Que eu não achei Eu não entrei em todas as portas? Estranho Are we not leaving? One of friends One of friends Where Mars photo? Here Hey, that's my name Shut up Let's go to Bale House Tessari Bale is visit grandma in hospital Let's go tree house instead I remember when we were playing I remember Wait, who's Joe? Phoenix H Você não explorou a sala toda só mesmo Mas é justamente aquela sala das portas Joe Mama Joe Mama Guys, I'm very, very sorry for bully Bale Okay Let's go back to Bale House Where Bale? Locked himself in room Sucks We are gonna sleep now, yes Suspeito que ele se trancou Agora nós vamos dormir De boa Oh, no I remember I went on Twitter That's cringe bro Push Dead What did you do? She went A reconstituição da morte da Mari Give me the rope Let's do boxing Okay O W my Debóbora Bem-vindo Nossa Eu ia lembrar de um trocadalho aqui Eu vi o feed Esqueci Finale Why am I here? Phoenix H KKKKKKKKKKKKK Se prepara agora pro dueto Deixa eu até o TTS parar Vamos ver Vamos ver Let me kill you So I can do NLG Baca Know you Succumb Know you Succumb Know you Succumb 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 Now die Now die O W Haha JK I'm gonna play Just kidding I'm gonna play Haha Haha Meu Deus Haha POP 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 Eric Sotto Ó Bem feitinho Tá Tá até bem feitinho Mas vejemos Kazoo Succumb As fotos felizes A Aubrey sempre feliz, né? Meu Deus Isso é ópera para meus ouvidos Piano de cauda, piano de cauda Phoenix 8 O único dueto que não me deu vontade de chorar kkkk É só de chorar de rir mesmo Tô jogando o chat ali, por isso que eu tô aqui Que desprezo Ficou muito bom, cara Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Oh assalto que você ganhou Oh assalto que você ganhou Oh assalto que você ganhou Eu tenho que te contar algo NOOOOO O controle de sonectopo que eu fiquei sem mexer. Phoenix 8 Eu amo demais esse vídeo, bicho. O Einstein. Eu não discordo. 34, 34, 34, 34, 34, 34, 357. Esse é o arquivo mais velho que tem. É aqui, mano? É aqui que acho o gato azul? Das respostas? Eu vou dar um tempinho Porque na live tem delay Não tô vendo Ah, você não tá vendo porque eu troquei de cena Aqui? É aqui que encontra o gato azul Mas se você salvou no início do espaço negro Qualquer porta lhe leva pra lá Não, foi antes disso Aliás, segunda porta Mas eu fui lá De ver um gato Foi a sala em que eu dilacerei a mil É, aqui já tava bem avançado Já tinha várias portas abertas Vou caçar vídeo Essa aqui é a parte da melancia? Não É a parte da aranha gigante Phoenixite O nome dele alocaciou os cats Se não me engano Ótimo Olha ele enchendo de aranha, velho Que bom Eu peguei essa sala Eu peguei essa sala Toda bugada Mas eu não falei com ele não Bom, deixa eu mudar a cena de novo E lembrar de voltar pro O que é o significado da vida? Dois jardins Dois jardins depois A luta Eu peguei Phoenixite E ele ainda fala tudo em caps KKKKK Você pensa que é alguma coisa séria Isso aqui, né? Mano E as respostas Não tem nada a ver com a pergunta Porque ele pergunta outra coisa Eu vendo os relacionados aqui Ah, já pensei Eu vou colocar um ícone de YouTube Quando eu tiver vendo o navegador Phoenixite Por isso que ele só fala Big Chungus no vídeo lá Hum É, eu tive que dar alt-f4 Pra não ter que passar Todo esse evento Novo Resumo, posso partir Deixa eu ver Tem vários ativimentos Tá, vamos abrir o jogo de novo Phoenixite Bom, é isso GG Valeu Valeu Zeranos então Aê Eu vou até agigantar um emote em infelicidade Infelicidade Phoenixite Phoenixite Se ainda quiser jogar Omori Rola é a rota Ikikomori Em que você não abre a porta Proquel Hum, então tem Phoenixite Isso estende o Headspace Com dois mundos extras e tal Eita Wisebot Pessoal, me desculpem pelos comerciais Mas vocês me ajudam só tancando eles Aguenta aí que já volto Nossa, não dá pra... Phoenixite Fuji até jogou ela em live Mas não obrigo você a isso É ainda mais longo Wisebot Valeu, até a próxima Arroba Phoenix underline H volte sempre Saigant Graus, grau ou low Mas na hora Teve outro banimento Vamos pegar esse aqui Pô, que chato Tem que ter um banimento Do Neida Vamos pegar esse aqui Em comemoração GG Ah, você tem o GG, né Deixa eu procurar o GG Ah, você mandou o GG Agora GG Isso Estou GGzado Bom Então eu não tenho nenhum save A partir daqui Pra... Pra chegar nessa parte Pra fazer essa rota Eu teria que começar o jogo de novo Mas vamos ver Mas vamos ver dos saves que eu tenho aqui 30 Phoenixite Sim Você podia ter falado Eu guardo o save aí, hein Não, mas se eu não queria me dar spoiler Eu entendo bem Phoenixite Quer tentar platinar o tênis? Vai levar umas boas madrugadas Wiseplot Boa madrugada pra você também Arroba Phoenix Underline H H Ele cortou na hora de falar o H Não, platinar não Fênico Eu acho Isso aqui já é um extra Porque na verdade Eu tava querendo zerar o Zenofeite Phoenixite Phoenixite É uma pena que não devo ver ninguém além do Sharpie jogando ele kkkkk É uma pena Mas eu gosto de jogo de tênis Eu acho que eu jogaria, mas não pra platinar Bom, eu só não faço isso agora porque eu não baixei Mas eu podia jogar ele Podia jogar, terminar um campeonato, sei lá Essa parte é louca Continuando aqui É a parte que ele vai perdendo os dedos, né Phoenixite Toda a revelação da verdade eu acho uma Masterpiece Masterpiece Em 3 segundos Ele vai recortar e colar Masterpiece Várias vezes Pô, demorou um pouco mais que isso Phoenixite Nah, tô concentrado no trampo aqui Bom É mais fácil Phoenixite Trampo, 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 trampo É mais fácil É... Como que eu posso dizer? É mais fácil recortar e colar Uma sequência aleatória Do que prestar atenção do jeito que você tá prestando Sempre 4 crianças E aí tem um lugar que é 5 Phoenixite Phoenixite Eu só abro caixas e boto os produtos onde eles devem ir Não é ciência dos foguetes Não, sim Eu sei Só que ela tá falando assim Que recortar e colar É mais fácil Do que entender Do que comentar É... Sabiamente O que tá acontecendo Tentando baixar mais ainda a luz Só se eu apagar Tá, ele tá começando a ficar sangrando O sanguíno lindo Vem aqui que ele começa Nossa, achei que era... 7 horas 9 minutos e 18 segundos com 9 espectadores Eu nem vi se tem essa parte Pra andar depois do... É... É o palco ali Nossa, essa parte aqui que eu falei Imagina se isso aqui fosse realista, mano O jogo seria proibido Em mais de 790 países O de quebrado Nossa, essa parte aqui que aconteceu É... É... Ela teSofty... É... É, eu soube E, eu soube E, eu soube Tchau, tchau. A lâmpada foi rosqueada. Aqui é a hora que você senta. Senta na poltrona do papai. Fica tudo bonitinho, tudo bem feitinho. Aí vira essa jossa de novo. Eu acho que eu vou até umas quatro aqui. Faltando um pouquinho. Bom, já deu pra aproveitar, deu pra entender o suficiente que eu ainda fiquei em dúvida. Depois ainda vai ter quatro horas de live. Tchau. 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 A ideia foi do Basil e provavelmente é a coisa menos acreditável desse Finan. Ele corrigiu. A ideia foi do Basil. Provavelmente é a coisa menos acreditável desse final. Mas, tipo assim, acreditável, mas as pessoas acreditaram, né? No fim, a mentira deu certo. A Aubrey, todo mundo, os pais deles, todo mundo aceitou e acreditou que ela foi, né? Phoenix 8. Não, eu digo. Basil tirou isso de onde? Ele pareceu uma pessoa tão boa, tão inocente, né? Ele pareceu o mais bonzinho e inocente do grupo. Por que que justamente o Basil é que inventou essa mentira escabrosa? É, é estranho. Phoenix 8. Os pais do Sunny sabem que foi armado. O pai abandonou eles. Em uma das cenas, a mãe diz que eu perdi minha filha. Não posso perder você também. Ai, sei lá. Mano, a mãe... A mãe ia morrer de medo dele se soubesse. Phoenix 8. E não ia perdoar. E tem uma cena quando você pega uma das teclas que é uma sombra cortando uma árvore. Hmm. Phoenix 8. E ela diz, se afaste, você não é meu filho. Hmm, eu lembro disso. Vagamente, mas eu lembro. Sim, tem mesmo. Tipo, a mãe era pra ter ficado com raiva e com medo dele. Mas já tinha perdido ele, né? Não ia querer... Já tinha perdido ela. Não ia querer perder mais um filho. Tipo, a mãe era pra ter ficado com raiva e com medo dele. Hum, é aqui. Phoenix 8. Eu imagino que os próprios pais subornaram a polícia pra evitar que Sani fosse marcado como assassino. Make sense. Tipo assim, você é maluco? Você é um psicopata? Mas é melhor perder um filho só do que dois. Pensei numa coisa diferente, Phoenix. Uma coisa diferente que eu vou tentar fazer agora. Ah, não dá. O que eu pensei? Pegar a faca e voltar pra casa do Basil. Phoenix 8. KKKKK vencer o Basil facilmente. É, eu não sei se isso ia dar certo. Isso ia facilitar a luta. Phoenix 8. A intenção era essa. Bom, não faça o final ou vai mudar a cena de início. VENsinho. 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 VENsinho.